Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, hoje temos mais um vídeo especial, um unboxing, de uma bela miniatura que um inscrito enviou para mim E ele faz essa miniatura galera, olha que legal, quem me mandou essa miniatura foi o André de Uberaba, Minas Gerais Olha que bacana galera, vou pegar essa miniatura para vocês verem, vale muito a pena assistir esse vídeo por completo Então fique aí, pegue todos os detalhes, está muito bacana galera Peguei aqui a caixa, olha que bacana, nós vamos estar abrindo agora e mostrando para vocês Galera, essa miniatura aqui eu vou mostrar para vocês, tem um vídeo dela da fabricação É o André, ele faz galera, artesanalmente, olha que legal, parabéns viu André Eu vi por fotos, ele me mandou um vídeo também que eu vou estar mostrando aí para vocês Todo o trabalho dele até a finalização da miniatura Galera, está sensacional esse vídeo, não perca, vamos lá abrir essa caixa E a gente vai conversando no decorrer do vídeo É meus queridos, vamos lá para a abertura desta caixa Galera, confesso para vocês que eu estou bem ansioso para ver aí o que o André nos enviou E galera, antes de eu abrir a caixa, quem quiser saber melhor o trabalho do André Eu vou deixar aí na descrição abaixo do vídeo, tá galera, o Instagram dele E vou deixar também o canal dele do YouTube lá, qual ele mostra o processo todo das miniaturas Que ele faz, tá, está bem legal, por enquanto ele só está fazendo três modelos galera Por enquanto, mais para frente ele vai estar fabricando mais modelos Ele está fazendo o Audi A3 Ó, deu uma bomba aqui Está fazendo o Golf Sapão E a McLaren P1 Galera, é muito top, muito top mesmo E mais para frente ele vai estar ampliando aí os modelos Então aguardem Tem que ser feito por encomenda, tá galera, tem que encomendar Leandro, quanto que é o valor dessas miniaturas? Galera, tem uma variação aí Porque, meu, ele fabrica a roda do modelo que você quer ali Ou do seu carro, se você tiver um desses três Um desses três carros, digamos, pelo menos um dos dois, né O Audi e o Golf, claro, é difícil, né Você tem uma fortuna É, então Depende do projeto que você queira, né Pode colocar teto solar, aerofole, enfim Tem bastante coisa ali que ele faz, né Ele vai estar explicando direitinho Para quem for interessado em entrar em contato com ele Ele vai estar explicando direitinho Mas e aí, Leandro, quanto que custa? Galera, depende do que você quer no seu carro Mas, é, variado aí, né Sai de 150 até 400, 500 pau Depende do que o cara quiser, entendeu? Então, depende do projeto que você queira Então, é mais ou menos esse valor Não quer dizer que é esse o valor, tá Por isso, tem que tentar ir em contato com ele Falar o que você quer Como que é Normalmente, é assim Se você quiser um carro igual ao seu Ele só está fazendo esses três modelos que eu falei, né Então, se você tiver um Golf Sapão Com um Audi A3 Ah, eu quero carro da cor rosa Ele faz, entendeu? Ah, eu quero carro tricolor Ele também faz Mas se você gosta também de Audi Golf, né Ou até a McLaren Você não tem Não tem problema Você pode idealizar o projeto lá Ele faz, tá A pintura que você quer A cor As rodas, né Se eu creio que se ele não tiver condições de fazer Ele avisa Mas, meu, todo tipo de roda ali Eu vi, ele faz Né E é tudo artesanal, galera Isso é muito legal Vamos abrir aqui E a gente vai mostrando ela Inclusive, galera A base, tudo Tudo é ele que faz É muito legal E ele usa o material Deixa eu falar rapidinho Antes de eu abrir A base de resina e poliéster Olha que legal, né E é todo artesanal A roda também É ele que faz, né Acho que se eu não me engano Talvez a impressora 3D Acho que é isso Se eu não estou enganado Mas, qualquer coisa, galera Entre em contato com ele aí Vale muito a pena Vamos abrir essa miniatura Vocês já devem estar mais que ansiosos Igual eu aqui Deixa eu ver como que eu vou abrir aqui, galera É tão bem embalado Eu não consigo achar nem onde abre Aqui, acho que já achei uma pressa Uma abertura aqui, ó Nossa, é muito bem embalado Eu acho que não era aqui, mas Não tem problema, não A gente vai abrindo Ah, é mais ou menos aqui mesmo E o legal que ele falou, galera Que vem até o manualzinho Ó, muito bem embalado Nossa, galera Meu pai E ela é pintada A pintura dela é automotiva, tá, galera? Então é muito boa Muito obrigado por adquirir O meu produto Olha que legal Miniatura 100% artesanal Bom, eu já falei bastante, galera Mas Depois eu vou ver aqui direitinho Vamos pro que interessa Senão vocês vão me matar, né? Vamos pra miniatura Ele falou que caprichou E olha Galera Pessoalmente Meu Que coisa linda Muito obrigado Viu, André Galera Galera do céu Calma Deixa eu olhar primeiro Depois eu volto pra vocês Calma Deixa eu admirar um pouquinho Meu Pessoalmente, cara É muito legal André Parabéns Meu Ninguém fala que essa miniatura Não é de ferro Ninguém fala Teto solar, galera Nossa Meu Sensacional o trabalho Deixa eu tirar isso aqui Só pra Mostrar direitinho pra vocês Aqui, ó Galera Disco de freio Pastilha Tudo Isso aqui, galera É As rodas não mexem, tá? E ela é fixada na base Mais pra frente Ele tava conversando comigo Deixa eu já ir mostrando pra vocês, né? Mas ele vai ter um vídeo aí Mostrando toda a construção Dela Então Voltando ao assunto Ele falou Que Mais pra frente Ele vai estar estudando Uma maneira Claro Direitinho Pra tirar ela da base Tá, galera? Então Mais pra frente Ela sai da base Isso daqui Pra você dar de presente Né? Alguém que tem um áudio Um golf Né? Ou pra você mesmo Claro É É É uma miniatura Pra você admirar Tirando daqui Ela até sai da base Deixa eu tirar ela da base Não Não da base Ela tirou acrílico, né? Se eu não me engano A base não sai não Agora é que eu tô babando aqui nessa miniatura Galera É muito linda Tirar com todo cuidado Aqui Mais pra frente O André vai ser top Hein, meu? Mais pra frente Tirando lá do acrílico Porque pra quem gosta Né, galera De Tá fazendo filmagem Essas coisas Diorama Meu, é sensacional Farolzinho de milha Meu, muito legal Top mesmo, André Parabéns É muito bonita Muito bonita mesmo Olha que legal a plaquinha Mas tá escrito Audi A3, né? Lembra a plaquinha nova E ele fez aqui com o nome do canal, galera Olha que bacana Minis.car Muito legal, né? E mais pra frente Eu vou tá fazendo um vídeo Mostrando 100% Ela bem detalhada, tá, galera? Então, assim Esse vídeo foi mais pra mostrar mesmo O Unbox Tá falando do trabalho do André Mais pra frente A gente torna a falar de novo E mostrar Ela detalhamente Por dentro Galera É muito bem trabalhada, tá? Você pode falar assim Ah, Leandro Mas é caro Meu É que vocês O outro vídeo que eu vou fazer Vocês vão entender E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu amei, sensacional. Que miniatura legal vai estar aqui na minha coleção. E muito obrigado, André, sabe? De coração. Ele é fã do canal, galera. Ele curte aí o nosso canal. E gostei demais desse presente. E é um prazer divulgar algo de qualidade, galera. Meu, tem muita qualidade nisso aqui, galera. Sem mentira. É uma miniatura muito bem feita para ser artesanalmente. Muito bem feita mesmo. Parabéns, André, pelo seu trabalho. Lembrando que vai estar na descrição aí do vídeo, tá, galera? O YouTube dele e o Instagram. Quem quiser acompanhar o trabalho dele lá, meu, vocês vão ficar babando. É muito legal. Abração, André. Abração, galera. Ficou com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!